Você vai conhecer a Mel. A Mel é uma cachorrinha pra lá de Radical, nós achamos em São Paulo. Ela é skatista lá, ó. Fazendo ali as manobras e indo em vários locais, descendo as escadas. É sucesso nas redes sociais. A Viralata Mel tem 9 anos e pratica o esporte desde os quartos. A cachorrinha skatista já gravou vídeos com atletas brasileiros do skate que estavam nas Olimpíadas de Paris. Olha, a Raíssa Leal, a Fadinha, a melhor skatista do mundo, medalha que foi medalha de prata, medalha de bronze. Aí nas Olimpíadas, é demais, né? Olha lá, e ela adora brincadeiras. Você vai conhecer a Mel, nós achamos em São Paulo, Gardinari. Vai, Mel, skate? Essa cachorrinha aí que tá dando o que falar. Ela é craque nas pistas de skate. Maria Carolina Paz foi lá. Foi conferir de perto. Ah, foi, a nossa cacá. Vamos ver. Atenção ao comando. Mel, skate! Vem, Gabi! Vem, Mel! Vai, Mel, skate! A cachorrinha sobe as escadas e, impressionantemente, desce em cima do skate. Mel, toda estilosa de boné e moletom, sabe até deixar o skate na posição correta. Na pista, ela tira onda. A vira-lata cheia de atitude viralizou na internet. Os looks também chamam a atenção. É claro que nós viemos até a casa da Mel, aqui na região da Brasilândia, zona norte de São Paulo, para conhecer o cantinho dessa cachorra fofa, dócil, calminha. Vejam só a quantidade de roupinhas, os moletons, estilosos que ela usa, os skates, todos adesivados, objetos pessoais e, claro, os sapatinhos. Tudo foi projetado com muito carinho pela tutora, a Rafaela. Rafa, da onde veio a ideia de colocar um skate nas patinhas da Mel? Tudo começou com uma brincadeira. Eu fui comprar um brinquedinho, um skatinho de plástico para ela e joguei ali para ela, para ela brincar, para ela morder e para ela jogar a escada abaixo e tal. Foi assim. E aí, cinco anos já se foram? Cinco anos já se foram e só sucesso. Mel foi resgatada e adotada pela Rafa. Estava cheio de bituca de cigarro no corpo, marcas, tudo isso com sete meses, né? E aí eu peguei ela, levei para a minha casa, ela subiu uma escada ali assim e se jogou no colchão da minha casa, não tinha nem imóveis em casa. E aí eu comecei a comprar remédio para ela, para poder curar e isso era rapidinho, contanto que se você observar, ela não tem nada hoje. A cachorrinha já participou de competições e ganhou medalhas. Nos eventos, ela tira onda até com atletas olímpicos. Recebeu carinho da fera no skate, Raíssa Leal. Aqui anda ao lado de Gabi Mazeto. Encontrou Giovanni Viana, que também já desembarcou em Paris. O papo está muito bom, mas nós queremos ver a Mel em ação na pista de skate. Para a gente ir para lá, primeiro precisa montar o look dela, né? Que ela não sai sem estar toda equipada. Isso mesmo, bora? Hora do treino. Há cinco anos, Mel pratica. O treino com cachorros é basicamente com petisco, carinho, paciência e alguns comandos. Eu me arrisco a tentar. Skate. Ah, menina! A manobra mais difícil que as duas estão treinando é pular um obstáculo e cair sobre o skate em movimento. Mel já está mandando muito bem. As habilidades da cachorrinha de nove anos impressionam. Pelo que as pessoas falam, né? Nossa, ela presta atenção em você e se as pessoas estão falando. Então, eu acabo falando, ah, que legal. É algo que me deixa orgulhosa de eu estar com uma responsabilidade, né? Que é um cachorro cuidando e ter essa ligação com ela. Muito bacana, né? Sucesso absoluto. E ela fazendo aí já outros, né? Seguidores dela, né? Outros cachorros ali. Muito bacana, viu, Cacá? Para trazer mais notícias dessas que a gente adora mostrar aqui também. Oito e vinte.